Fala galera, um Econsoft na área, nos trazendo pra vocês mais um episódio aqui da 458, tá ligado? Que já tá dando prejuízo, é não, tá dando prejuízo é porque tá sem o motor, vocês tá ligado, né? Pois é, tá sem o motor, tá sem um monte de coisa. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra eu ficar por dentro de todo o conteúdo aqui do canal, beleza? Hoje, 8h15, tem mais um vídeo, não é de car mecânica, é de outra coisa, mas eu acompanho, eu peço vocês, convido vocês a irem lá assistir também, deixar o like, beleza? Então bora pro vídeo, puxa a vinheta, partiu! Rapaziada, o negócio é o seguinte, nós temos que montar um outro motor, falei pra vocês que eu iria montar um outro motor nesse carro, tá ligado? É aquele outro que tá, que tá dela aqui, que tá inteirinho, tá funcionando, tá ligado? Eita porra, esqueci de drenar os negócios aqui, haha, ô meu Deus do céu, vamos drenar aqui bacaninha, mano, deixar o dreno aqui E meio que tirar o dreno daqui, aí ó, isso, não quero gastar dinheiro não, mano, porque esse negócio de gastar dinheiro já deu pra mim, tá ligado? Vamos tirar tudo aqui, fazer as paradas minuciosas, depois montar o carangão, eu acho que hoje ele fica pronto, né? A gente vai desmontar aqui todas essas peças e vamos botar aí ela pra funcionar, ele ou ela, a Ferrari, né? No caso é a Ferrari, ela tá completinha, vocês tão vendo? Ela tá completinha, eu só vou pegar essas paradas aqui só pra dar uma restaurada, mas a gente comprou ela completa, velho, tá ligado? Com alguns, só alguns probleminhas, sim, mas comprou completa, entendeu? Aqui ó, por exemplo, tanque de gasolina, ó, tá, a bomba tá aqui, pau, mas o tanque tá meio zoado Vamos levantar aqui, e mano, essa ferra aqui, tem muita gente falando assim, Maico, fica com a ferra, fica com a ferra Eu não vou ficar com essa ferra, rapaziada, porque vocês tão ligados o que eu quero, falei pra vocês no último vídeo E eu quero ver quanto que ele vai valer quando a gente pegar, e eu preciso de todo o dinheiro disponível, tá ligado? Pra gente conseguir comprar ele Vai que dá ruim, e ele é muito caro, eu custo achar, na hora que eu achar, ele tipo, vai ser carérrimo E eu não tenho dinheiro pra comprar, eu vou ficar muito chateado Então a gente precisa juntar esse dinheiro aí O Opala, o nosso chefe nova Ele, eu não dá pra vender, porque assim, ele é bem charia, tá ligado? 42 mil aqui, entendeu? 42 mil, ele é muito... Como é que eu posso te dizer? É muito pouquinho, tá ligado? É muito pouquinho dinheiro Mas mesmo assim, eu acho que ele ainda não vai continuar na garagem, tá ligado? Porque, né, eu vou ficar com ele uns 2, 3 episódios Depois tem que passar pra frente O mecânico é assim mesmo, tá ligado? Fica uns 2, 3 episódios e passa pra frente depois Entendeu? É Olha, eita, mano A lata tá meia zoada, hein? A lata desse carro tá meia zoada Ainda bem que eu dei uma olhada agora Porque é o seguinte, nós temos que mexer isso aqui Vamos deixar isso aqui tudo funcionando Filézinho, tá ligado? É, deixar sem defeito nenhum na lataria Porque quando a gente precisar mesmo, tá ligado? A gente precisar mesmo, né? Fazer umas paradas, tem que ter o bônus aí Tem que ter o bônus Eu tirei essa capa? Ah, não, tirei não Pera aí Vou tirar isso aqui também Não tirei, tá vendo? É uns negocinhos que você vai Eu coloquei as pinças amarelinhas Pra combinar, né? Eu acho que o Ferrari tem umas pinças amarelas Fica da hora Mano, qual que são os swaps de motor que nós temos aqui? Nós temos o V8 DHC Supercharger E o V8 AXK Vamos ver qual que é o mais forte E vamos montar, viu? Eu tava querendo pintar, mano Mas eu não vou pintar não Porque pintar dá um trabalho, velho Sinistrão Tá ligado? Aqui, ó Esse aqui que é o AXK Vamos ver qual que é Não é que dá trabalho É porque esse carro aqui Não é um carro... Tá ligado? Ó, AXK é 403 E o Supercharger é 584 Será que eu tenho dinheiro suficiente Pra montar um bagulho desse, mano? Vou montar ele Bruto Eu quero fazer esse carro Pegar uns 500km por hora Se for possível Tá ligado? Vamos comprar o bloco Comprar as paradinhas Tudo E deixar esse carro no esquema Partiu Vou mexer aqui, mano Eu vou tentar colocar Todas as peças túneis nesse carro Pra ele ficar com uns mil cavalos Beleza? Eu acho que fica Tomara, né? Deixa nos likes aí Bora, bora, bora Tchau 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 E aí, rapaziada Acabou que eu deixei esse motor feio demais Mas o bom que vai tá potente, tá ligado? Porque, nossa, vai cair o rolê, mano Vai cair o Aquele amarelo ali Perdi meio que o juízo, tá ligado? Só que pra combinar Eu vou botar essa parada amarela também aqui, ó É, olha aí Pra dar aquela combinada, tá ligado? Você acha que ficou bonito? Você acha que ficou bonito? Fala aí nos comentários Mas eu acho que ficou feio Não gostei não Porque tem muita parte vermelha, mano Tá ligado? Então, tipo assim Eu acho que o vermelho ia ficar melhor Acabou que eu já tinha feito a merda Falei, ah, então vai ficar desse jeito aí mesmo Ai, véi É, acontece nas melhores famílias Você tá ligado, né? E esse amarelo que ficou de cor diferente? Gente, agora ficou legal Ficou parecendo o arco-íris Esse motor Olha isso, doido Mano, tem um vermelho Com um amarelo Com um preto Um dourado embaixo Que ninguém sabe o porquê Tá ligado? Mas tá valendo Motorzão aqui Deve tá Mano, se ele tiver com mil cavalo Pra mim Eu já tô interessado Entendeu? É ou não é? Não interessa ser bonito Aí os meninos vão falar Interessa assim Nada, mano Fica dentro do compartimento do motor Ninguém ficou olhando não Agora o cara quiser tirar a foto Tá ferrado, tá ligado? Porque ficou feio mesmo Ficou bonito não Eu não gostei Depois que eu fiz Eu não gostei Mas já tinha montado tudo Então se abençoa a América Se eu tô ligado Vocês sabem como é que é Então vamos lá Deixa eu comprar um filtro de combustível Aqui pra essa joia Olha que carta Eu quero filtro Oh meu Deus do céu Mano Se esse carro não tiver com mil cavalo Eu vou vender mesmo de qualquer jeito Eu já ia falar que não Eu vou ter que arrumar um jeito Mas não Eu vou vender de qualquer jeito Beleza Até que combinou com o filtro de óleo O filtro de óleo já é amarelo Combinou mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Deixa eu ver como é que vai ficar no carro Eita Nossa Aí ó Nossa Ficou lindo Meu Deus do céu Tô brincando Ficou não Olha isso mano Que BO que eu arrumei aqui Ficou bom Ficou bom Não ficou? Agora eu comprei uma gearbox Mano Eu gastei quase 25 mil naquele motor Quais? Quais? Não foi Não foi 25 Mas foi quais? Beleza Nossa Se liga só Vamos colocar essa parada aqui Essa parada aqui Não tem aqui não Tá vendo? Aí teve gente falando assim Não, mas Você deu mole de ter feito o carro elétrico Não é não Eu fiquei tão ansioso De ver como que o carro era Que nem me toquei Nas peças tuning Tá ligado? Era complexo O motor elétrico Deu em mim um monte de tapa Tá ligado? Deu uns tapas em mim Vamos comprar uma gearbox aqui Bruta Vocês estão ligados Que o restante A gente domina Motor novo? Motor novo Né? Você tá ligado Fiquei meio assim Vamos botar aquela gearbox aqui Sinistrona Aê Será que eu tenho motor de arranque aqui? Tem Não, não, não Não tem não Pera aí Esse aqui tá com 81% Não, pô 81% Meu negócio é É 100% Rapaz 100% 100% digital Isso Aí, ó Colocou Opa, com um pilulito O bom é que eu tenho outro motor Né, véi Então, pode ficar despreocupado A gente pode ficar despreocupado Que a gente tem outro motor Bacana Eu coloquei as wishbone Eu já arrumei as wishbone aqui Já Deixa eu colocar elas aqui Eu queria comprar aquela mesma roda, mano Mas eu acho Que aquela roda vai ser tão cara Tão cara E nós achamos que nós não temos dinheiro Pra colocar tudo, não Só acho Qualquer coisa O Opala tá ali Nós vende ele Não dá nada, não, né Sem dinheiro Nós não ficamos Tá ligado? Sim Sem dinheiro Nós não ficamos Eita, mano Tô precisando arrumar um Drenar isso ali, ó Pera aí, mano Deixa eu ver como é que é o nome da roda aqui Eu quero Eu quero aquela mesma roda A roda 13A 21, 30, 305 As traseiras Pera aí 21, 30, 305 As traseiras E 255 Mano Roda 13A Pera aí Gostei dessa roda, mano Que roda maravilhosa de linda Roda Roda 13A Essa daqui É 21, né Aro 21 Nossa 3,800 Beleza É isso mesmo Poucas Bora os pneus Eu quero os pneus vermelhos Esses aqui Pneus de competição Apesar que o Slick O Slick é melhor, né Mas o Slick é 600 conto, mano Eu vou botar o Slick Eu vou colocar o Slick Só pra gente ver quanto que esse carro pega Meu Deus do céu Eu vou pagar dinheiro demais nisso aqui, velho Pera aí Caramba 305 5 mil Só dois pneus Meu Deus do céu Ai, pai Tá doendo Não, esquenta não Qualquer coisa A pala tá ali Beleza 21 255 30 Ai, eu não botei esse bagulho de 30, hein Mas tá Vai ficar assim mesmo Eu não coloquei esse bagulho de 30 Vou colocar esses pneus aqui Eu quero esse carro andando, pai Eu quero esse carro sinistrão O Zico do Pantanal Matogrossense Tá ligado? Deixa eu montar aqui, ó Ah, não Eu tenho que balancear o meu Deus do céu Onde é que eu tô com a cabeça, rapaz? Tá doidão, é? Acabou de comer mandioca hoje, é? Você já comeu mandioca? Você já comeu mandioca? Nada a ideia Gostoso, mandioca Manteiga, então Que uma delícia Nossa senhora Eu acho que eu fui o mais aleatório até agora Essa parte da mandioca Foi aleatório demais, velho É isso aí Se estou, mano Com S de Kamekane Hã? É o quê? Ai, velho Só nas loucuras Tava de Microsoft Remei doido, velho 305 Aê Beleza Botar um pneu slick Que você está ligado Tomara que Tomara que não ficou pra fora Tomara que esse bagulho Não ficou pra fora Ah, tem as carenagens Pra colocar ainda, né? Tem uma Se tiver ficado pra fora Vou ficar muito chateado Nossa Eu paguei caro E vai Eu vou vender pra fora Desse jeito que está aí mesmo Não estou nem aí Estou nem aí, irmão Você está ligado, hein? Você está ligado que nós é nós, hein? Olha aqui, ó 305 Nossa Essas rodas é lindas demais, velho Essas rodas é lindas demais Nossa Vai ficar um bagulhão isso aqui, mano Ó Se não pegar 430 Eu nem brinco, hein? Sério, não? Eu nem comemoro Se não pegar 430 Eu montei esse motor Muito minucioso, rapaz Merece o like Apesar que ficou feio Pra fazer dela Mas está valendo Contexto nas melhores famílias Você está ligado? Deus abençoe a América Vamos embora Aí, ó Pera aí Aí, ó Deu bonzinho Ó Ó Ó o disco amarelinho Ficou Ficou Style, meu irmão Ixi, mano Eu tenho que comprar As carroceria Tudo nesse bagulho aqui ainda Nu Já deu 61 de lucro Eu nem E eu nem Eu nem coloquei a carenagem Se der ruim Na carenagem, rapaziada O que vai acontecer? Eu comprei a carenagem? Fala que eu comprei Eu tenho carenagem, não tem? Aqui, ó 100% Vamos 100% 100% Não, está tudo 100% Eu que restaurei, né? Ainda bem Eita, está faltando um pedaço aqui Pera aí Eu peguei esse pedaço pra restaurar Porque eu não restaurei esse pedaço aqui, não Não estou lembrado, tá ligado? Se eu restaurei Falei com vocês que eu não tinha restaurado? Ainda bem, né? Eu estou Opa, o que é isso? Falei no capu ali, velho Deu ruim o bagulho ali Isso foi sem querer Foi sem querer Pera aí Eita, mano Que bicha bonita, velho Ah, mano Se você, mano Deixar o like num bagulho desse aqui Eu não sei o que você deixa mais, não Sairão Sairão Vou ter que comprar uns vidros, mano Vai acabar a grana, mano Vai acabar a grana Vai dar ruim isso aqui, doido Pera aí Deixa eu ver quanto que é um vidro da frente isso aqui 950 real Que parabrisa caro da miséria Meu Deus do céu 950 dólar Faz a conversão aí Tá quase 5 mil reais Um parabrisa doido Sério 5 mil quanto o parabrisa aí Só de vidro aqui agora Nossa senhora Eu tô na bosta, papai E eu acho que eu quebrei o bagulho lá, né Eu acho que eu quebrei o Eita, não tem nem retrovisor Como assim? O papador retrovisor aqui, então Nossa senhora 500 contos só de retrovisor 500 Olha, se for do dólar Faz as contas 200 real 200 dólar Dá mil contos, mano Então 1250 150 cada retrovisor desse aqui, mano Faz as contas Não, se for pro dólar Tô falando Se for pro dólar Eu nem tô jogando o bagulho Mais lá em cima, não Deixa eu comprar esse vidro 650 Esse pedaço de vidro Sério, mano Meu Deus do céu Eu vou entrar na falência A falência está próxima Eita E eu quebrei a Miséria do bagulho aqui, hein Véio Deixa eu ver quanto que é um Aí, ó 700 contos de porta-malas Saiu caro isso aqui pra mim, mano Saiu caro E eu nem terminei esse motor, mano Nem terminei esse carro ainda É, papai Pó vender Eu vou ter que vender os bagulhos tudo 850 de vidro Meu Jesus amado Aí, pelo menos aqui Eu consegui restaurar, hein Deixa eu ver aqui Aqui também Nossa, o farolzinho tá 100% Graças a Deus Lelui, irmão Deixa eu ver aqui a paralelinha 100% Eu tirei esse paralelinha aqui Eu tinha tirado esse paralelinha Tava 100% Beleza Portinha 100% também Mais um vidro Ah, não Esse aqui eu comprei Olha o vidro do satanás Esse aqui, ó Ó, mano Vai acabar a grana, mano Serão Eu quando eu tô com nervoso, mano Eu começo a rir Eu tô falando sério Eu tô rindo Porque a coisa vai ficar séria Tá bonito Deixa eu ver quantos Nu 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 131 mil de lucro De lucro E olha que nem nós nem acabou o carro ainda Mano Eu gostei desse capo preto E os retrovisão preto O que vocês acharam? Não combinou? Combinou, velho Combinou Eu gostei O que vocês acharam? Eu vou deixar desse jeito aqui Sério Curti Não, eu curti Não sei vocês Aqui, ó Porque combinou com tudo Beleza Vamos mexer no restante Que nós temos coisas aqui pra fazer Vamos ver Aí Ué Cadê? Ah Tá escondido, né? Deixa eu drenar isso aqui Meu Deus do céu, mano A coisa vai ficar séria, Berg Eu tô preocupado Porque nós temos 5 mil Deixa eu tirar essa bateria Qual a bateria? A bateria Falou que não quer sair não A Falou que não tá com pressa E o bagulho aqui também não É, ninguém tá querendo sair O que eu faço? Eu vou ter que entrar aqui pelo compartimento do motor Peraí Desgrama Aí Compartimento do motor Ah, desgrama Ainda bem que eu sou treinado Machaço Só Raio, né, pai? Beleza Agora essa caixa de fusível Os fusível Tá tudo aí Mas eu tô ligado que tá tudo vacaiado Então Eu vou ter que tirar um por um aqui E refazer essa caixa de fusível Toda do zero Eu acho que eu vou gastar uma nota Porque fusível nesse jogo é caro Eu tô rindo Porque eu tô com 5 mil ali, velho Mas também Depois que acabar aqui Depois que acabar aqui Vai dar gode Nós vamos ter uma Rapaz Uma farpa De um dinheiro aqui Bruta Deixa eu ver se eu consegui restaurar isso aqui, mano Nossa, velho Ó o B.O. Tem umas portas de um teso ali até agora Ah, aqui, ó Beleza Restaurar a peça aqui Porque Essa bomba Eu nem Aquela bomba de combustível Eu nem vou usar, né Eu vou usar aquela bomba brutona Aquela zica do Pantanal Mato Grossense Sabe qual que é? Sabe, né Pois é Eu sei que você sabe qual que é O bom é que a gente tem um motor A gente tem um motor A gente tem caixa de marcha A gente tá cheio de aliás parada Dá pra montar outro carro aqui, mano Tá ligado? Dá pra montar outro carro Beleza Beleza Deixa eu ver Nossa, mano Eu tenho coisa demais pra comprar aqui ainda Ai, eu tenho a TBI aqui, mano Eu vou ter que comprar tudo zero Se eu quiser o bônus máximo desse carro Eu tenho que comprar Nossa, mais 550, mano Toma, mais 550 Deixa eu comprar os reservatórios Eu tenho que comprar um filtro novo Ó, freio serve Eu tenho Zero Eu tenho aqui Nossa, eu tenho bomba BS com força Eu tava fabricando bomba BS Não tava sabendo? Tá rolando aí Aí Aí, pô Agora esses filtros aqui Peraí que os filtros É na lojinha do bruto Aqui, ó Bom que esses filtros É barato, mano Só de roda foi 10 mil Você tem noção do que é isso? Mas vem com dor Demais, velho Vamos lá Vamos lá É, mano Profissão mecânica Você não pode ter medo de errar, não Vamos lá E esse carro aqui Só vai sair daqui completo Olha, filho Você tá doido É dígito de com força Que tem ali O pai colocou Beleza Bolinho certinho Eu tenho que colocar Só os outros reservatórios Né, pai Não comprei, não Não comprei, não Probleminha de cabeça Que eu tenho Peraí Aí Reservatório Tudo zero, pai Tudo zero Não mexe com porcaria, não Aí, ó Véi Eu tô torcendo pra esse motor Tá brutão, mano Se ele não tiver Eu vou ficar chateado, ó Vai, aqui Foi não? Foi não Eu tô querendo botar água aí No bagulho aí, mano Aí, ó Água não Colante Colante Resferador Aí Eu acho bacana que o símbolo É azul E o líquido é verde Tá ligado? Aí, ó E essa aqui A lata é verde E o líquido é vermelho Eu não tô enxergando Se você tá ligado, né? Vou jogar aqui até Aí Quais Passou um tiquinho Passou Mas tá valendo Vamos lá Meu nariz Começa a coçar No meio do vídeo Acontece Das melhor famílias, né? Peraí Beleza Deu tudo certinho Tem que papá Pororo Tá faltando mais alguma coisa? Tá Um tanque de combustível Seria bom, né? Quatro mil que eu tô, velho Quatro mil Agora é a hora É a hora do mistério É a hora do mistério, hein? Ó É, vou ter que comprar um tanque Poucas Uma tanque aí Depois eu restauro Essas peças Uma bomba de combustível Decente Que não é aqui Vai ser aqui, ó Bombona de combustível Trezentos pontos Beleza Ah, moleque doido Carro aqui Vai estar preparado Tá ligado? Isso é moto, né? Ai, velho Beleza Vamos lá na frente Vamos lá na frente Deixa eu ver Quanto que esse carro Já tá valendo Cento e quarenta mil De lucro Eu vou valer Vai valer uma nota Esse carro, hein? E eu nem caber ainda Eu nem caber Nem botei placa Nem fiz nada Nem fiz nada Vou botar aqui, ó Vamos comprar a bateria Eu quero ver É o louco disso aqui Beleza Colocamos Reservatório Tem que comprar Esse reservatório Essa patifaria aí, mano Oh, velho Essas musiquinhas Do Kamekani Ficou god, né, velho? Ficou maneirono, mano E é tudo sem cuprite 200 mil, velho Nossa, tô botando fé, não Vai ficar um passo atrás, né Da gente conseguir o GT É Foi só um shade Deu uma shade boa Aí, beleza Cadê? Agora falta intercooler ali Olha que linda, mano Aqui tá Você tá doido? Uhul Eu zerei a vida Construindo isso aqui Serão Ficou muito linda, mano Beleza Beleza 3.800 Peraí que eu não coloquei Aqui, ó Não coloquei gasolina Coloquei gasolina É, eu coloquei gasolina também Não tem como colocar gasolina Apesar que o posto tá aqui na frente Né? Eu não coloquei gasolina não Eu ia funcionar Vou mudar esse bagulho aqui Vamos lá Aí, ó Vai, meu filho Fica pronto logo Aí Deixa eu coloquei um golimbão Não vou nem verificar a vareta não Que eu já sei de olho, tá ligado? Depois de 50 mil anos de cara mecânica Só de você escutar Glugugugulir Você já sabe se já tá bom Se tá bom Nossa senhora 250 mil Peraí Peraí que eu vou comprar uma placa Pra esse troço Essa aqui merece uma placa personalizada Nem que eu gasto o restando do dinheiro que eu tenho Peraí Aqui, ó De Minas ainda Um salve pra todo mundo de Minas aí, viu? Botar duas placas Meu Deus do céu Placa personalizada Ah, eu não vou personalizar esse aqui não Pô, não Ficou muito caro Ficou muito caro Vai de placa personalizada Não é nem minha Não é nem minha Eu vou vender Vou botar só a plaquinha BR aqui Tamo junto Uai Uai Não tem placa na frente da Ferrari Não Como assim produção? As 4, 5, 8 Tem aqui em Belo Horizonte Tá tudo Pode tá na frente O cara que fez o mod Tá errado Pois é Vamos lá Vamos lá Mano 140 e pouco Vamos levar ela ali pra fora Eu quero colocar os interiores Eu quero colocar os interiores não Eu só quero tirar esses interiores Vou colocar os interiores mais zero Tá ligado? Isso Aqui, ó Aí Vou comprar aqui Porque esse tá ligado, né? Tá ligado, né? Que eu tenho que botar as coisas tudo bonitinha Nossa senhora Mil conto 950 de estofado Nós nem compomos o volante ainda 400 conto do volante, ó Beleza Volante parece paganizona Pera aí Beleza Vou colocar o zero Nossa Ô, velho Esse carro vai ficar muito bonito, mano Tá doido Minucioso, hein? Minucioso, hein? Nossa senhora, papai 200 conto 200 mil E eu acho que nós acabou, hein? Deixa eu ligar Ligou, não Será que tá faltando? Pera aí Vela tem Motor de arranque tem Bateria tem Que B.O. que eu fiz aqui? Ah, mano A caixa de fusível, porra Eu tava esquecendo a caixa de fusível, mano Ai, velho Caixa de fusível Pera aí Pera aí Que nós vamos mexer na caixa de fusível Tomara que ele nos passa de 2 mil Essa caixa de fusível aqui Porque assim, ó Tô tendo dinheiro não E eu não quero vender o Opala Mas ele tá aí pra negócio Olha Aí, ó Aí, maluco Aí, maluquete Beleza Cadê? Pera aí Aí Já tô perdendo até as estribeiras Deixa eu ver É 2 desse aqui 2 desse aqui Tipo 3, ó 3 desse aqui Mais 3 desse aqui Mais 3 desse aqui Mais 2 desse aqui, ó Isso Ah, moleque doido Vamos que vamos, hein Ó Já coloquei o Breguet Knight aqui Acabei de colocar esses fusível aqui, ó Acabei de colocar o fusível Capaz que esse carro ligue agora, né Deixa eu ver Nossa 148 mil de lucro, mano Tá com o cara que vai andar, nego Assim Só acho Só acho que tá com voz que vai andar Entendeu? Se vai andar ou não Nós vamos descobrir agora Vamos levar lá na suspensão Dar uma alinhada na suspensão Né Que o carro aqui tem que ficar alinhadinho Olha lá Porque tá todo desalinhado Não sabe nem onde é que ele vai Tá ligado? Vamos dar uma alinhada nesse carangão aqui Bonitão Aí, papai Pera aí Vai que dá, hein Vai que dá Aí, ó Aqui do lado de cá também bonitinho Vai ficar tudo em riba Tudo em riba Tudo cá Deixa eu mexer no farol Nossa senhora O farol tá cego Tá caô Aqui do bagulho Pera aí Aí Vem 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 aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vamos pegar 400 e pouco aqui Noção Bora ver Bora ver, pai Se for menos de mil Olha esse ronco, mano Se for menos de mil Nem comemora Não, 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 não Não, não, não 41 newtons MW torque Que eu faltei nessa aula do NM Isso você sabe Deixe nos comentários Mano É Deixa eu ver Quanto 148 mil Vamos levar então Ela pra quebrada Pro style Vamos levar ela pro rolê Vamos levar ela pro rolê Deixa eu já ligar minha manete aqui Que eu tô sentindo Que se passar de 400 eu comemoro Pneu slick Que ronculhido papai Não, véi Merece teu like Não merece, não 350, mano 350 é o que nós tínhamos Mano Você tá doido Ficou Finesse shot Ficou Finesse Ficou Finesse Tamo aqui com o monstro Da quebrada Eita Ui Caramba, véi Eu não consigo falar nada Esse carro pega mais Esse carro pega mais Esse carro pega mais Mano Caramba, véi Que ferraria é essa, papai Não Pode botar 600 aqui Que vai Não Pera aí, mano Não é possível Não é possível Sério Não é possível Não é possível, véi Nu Não Eu quero ver Eu quero ver Do que que ela é feita 453 quilômetros 500 Vai Fala 500 Fala 500 Que eu tô empolgado Nessa fita aqui Tô empolgado Vamos lá Opa Acalmou Pera aí Pera aí Pera aí Que eu perdi Meio que a noção Do juiz ali Não consegui, mano Eu não consegui controlar, véi 484, papai Serão Não Pera aí Que agora eu vou controlar Ah, pera aí Eu ia bater 500, mano Eu ia bater 500, mano Não, pera aí Agora eu vou Eu vou no jet Eu vou no pilote Bora Pera aí Pera aí Vou dar mais uma ré aqui Nossa senhora, mano Esse carro anda demais, véi Pera aí Ah, zerei a vida Eu tô Zerei a vida Zerei a vida Se não merece teu like, mano Eu já não sei mais o que que merece, não 15 e 15 por hora numa Ferrari Nós vamos ter que vender isso aqui, você tá ligado? Que carro lindo que eu fiz, véi É muita emoção Eu tô chegando Véi, deixa o like É nóis É nóis Valeu Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus